Olá, 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 nerdinhos, bem-vindos ao Nerd Player de Minecraft Legends! Sim, é isso. Galera, a gente tem que jogar mais lançamentos, a galera gosta, o hype eu mal falou assim, Minecraft Legends é um lançamento. Olha aí! Minecraft Legends é o Minecraft entrando num jogo competitivo. Um RTS, barra, um OBA. Então segura que a gente tá aqui com a galera do Luísa Lab justamente pra arrebentar. Confia, acredita, Esquadrão Noob, tamo junto. E eu quero lembrar você que você pode fazer sua matrícula hoje na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Você sabe, você pode estudar a hora que você quiser, na plataforma que você quiser, com imersões, com artigos, com os cursos em vídeo. E, obviamente, toda a comunidade de professores e alunos da Alura que ajudam todo mundo a se conectar, a melhorar o seu networking, a conhecer gente de mercado, a dar um boost no seu currículo pra você se tornar mais competitivo. Essa é a parada da Alura, você sabe, ela tá aí há tantos anos com a gente justamente porque ela se consolidou como a maior escola online de tecnologia do Brasil. Você sabe, não é à toa, não é à toa. O que você quiser, tem lá, desenvolvimento de aplicativos, UX, gestão digital, um monte de áreas diferentes que vão tá, não só dentro da sua vertical de atuação, mas em volta, você se tornar um profissional em T, em volta da sua área pra complementar muito, mas você tem acesso a todos os cursos com uma assinatura só, com 10% de desconto aqui no link em alura.com.br barra promoção, barra nerd, você já sabe, tá em casa. Assina a Alura agora pra dar o seu boost no seu currículo, no seu portfólio, no seu networking. Vai lá! Sim, nesse Nerd Player é um oferecimento do Luisa Labs, e a gente tá trazendo um lançamento, mais um lançamento do Magalu Games, em parceria agora com a Pool Start, que é o Sexto! Não, não é um jogo sobre tábuas de frios e vinhos na sexta-feira, como o Tucano gosta. É um jogo sobre jogar, tirar a bola na sexta-feira, exatamente. Jogo casual, pra você baixar no seu celular, pra você jogar naquele momento que você tá pensando na vida, você sabe, exatamente. Mas ó, eu vou dar um desafio. A galera que desenvolveu o jogo tem um recorde, que é 350 cestas. Quero ver se você sabe, se você consegue, se você vai conseguir chegar perto disso. Se você conseguir, manda pra gente e manda pra galera do Magalu Games, pro Push Start e pro Luisa Labs. Eu quero ver esse recorde ser batido. Pra você baixar, é só você usar o seu super app Magalu, entrar na aba Departamentos, e depois Games, você vai achar lá, Sexto! Então eu aproveito que amanhã, sexta-feira, em relação à publicação desse Nerd Player, baixe o Sexto e joga, joga no seu Sexto com uma tábua de frios e vinhos, que tal? Vamos lá! Olha aí! Olha só! Temos um personagem feliz que ficou brabinho. Foi o Prif... Ah, é o Vidani. Eu tô sempre assim. Mal, Vidani, Jennifer, estamos prontos? Sim. Eu não sei jogar, mas eu sei que a gente tem uma parada de coletar recursos, construir bases e destruir bases dos inimigos, é isso? Não sei. Então, peraí, vocês me ensinaram no tutorial, que agora eu faço tutorial, tá? É isso. É... já esqueci. Z. Z segura o direito do mouse, Alexandre. Colete recursos aí. Bota a fadinha de coletar recursos aí. Ah, tá, peraí, madeirinha. Mas os recursos são pra todo mundo, né? Então, se eu botar pra coletar recursos no mesmo lugar que a sua fadinha... Tudo bem, vai recoletar mais rápido. Vai recoletar mais rápido, beleza. Aí, se eu vier aqui na pedra... Ah, não, eu tenho que mudar pra pedra. Coletar pedra. Já pra pedra. Bota aqui. Isso aí. Fadinha coletando pedra. Não tem problema colocar... Fadinhas... Fadinhas sindicalizadas, tá? Isso. Muito importante. E direitos trabalhistas. Se compartilham recursos, mas nós não daremos um nome pra esse modelo de governo. Ah, tem uns portais aqui, ó. O que o portal faz? Então, não sei também. Não joguei tanto. Mas, ó, dá pra gente achar uns baús. Vocês verem um negócio brilhando, tipo uma caixa? É baú, tá? Eu vou indo ali onde eu marquei, botei no marcador no mapa e vocês olharem uma seta amarela. Porque tem... Ó, tem uns piglets aqui comigo, hein? Peraí, tá. Calma, calma. Calma, calma. Cadê... Eu me perdi! Cadê a nossa base? Me perdi! A torre azul na sua base... Ali na bússola. Se você rodar... Igual um... Battle Royale, Alexandre, lá em cima? Ah, a torre azul. Tá bom, já vi, já vi, já vi. Isso, a torre azul. É o marcador amarelo que eu botei ali. A gente tá jogando o MOBA de Minecraft, é isso mesmo? É isso? RPS, MOBA, Battle Royale. Tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, gente. Eu tô atrasado também. Bora. Não dá pra gente criar ainda nossos... É, tem que dar um peixinho pra pegar o lápis lazuli, que é com ele, e os recursos que você vai conseguir construir as coisas. Lápis lazuli? Lazuli! Só eu e o Azaghal temos essa referência. Vocês não têm, né? Mal, que dano... Eu sei que é Tocu Satsu, mas eu não sei qual é. Não é, não é. Tá vendo aqui? Não é? Não, essa gente é muito mais antiga do que isso. Mercenários da Galáxia. Lazuli! Grande clássico, o fio mais feito. O que é isso, irmão? Tá com um gato guerreiro. Eu peguei um migre. É o placar, não é? Como é que pega? Eu peguei ali, eu peguei. Ó, então, peraí, onde é que a base inimiga é pra lá? Então eu quero construir um portão. Aí, ó, constrói as torres de defesa aí. Pô, é bom, hein? Importante isso aí. É, vamos construir. Ó ali, tá vindo o piglet ali. Vamos sentar a borracha nos bichos aqui. Piglet! Aí, aí, aí. Aí, caralho. Pô, é bom que a gente já vem com espada de diamante, né? É? É, rapaz. É, cara. É isso aí. Você tá de... Tá de quieto, hein, Maurício? Eu tô. Eu sou riman, lógico. Ah, tá, o riman tá correto. Entendi. Ah, beleza. Eu falei, então, é quieto, você puxou o riman e eu já fiquei assustado. E eu falei ainda, é claro, né? Pra que eu jamais se confundir. É claro, é. Correto. Agora, vamos construir um muro aqui. Aí. Aí, é uma torre. Vamos abrir pra cá também. Vale a pena, Cozinha? Ih! Torre de flecha? A gente fez uma... Vale demais. A gente tem um problema de engenheiros que não se conversam. O que é? É, comunicação. Jennifer. Ah, ali do outro lado. Jennifer, como é que é o nome disso quando acontece isso pra quem trabalha com dev? É a falha da comunicação. Ai, 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 ai. Mas na verdade, a Jennifer tá certa, porque todo dev sabe que tem que ter backup, entendeu? Então o muro tem um muro. É. Boa, boa. Porque eles vão derrubar nosso muro, tem um na frente. Olha o deck. Muro duplo, muro duplo. É o cara do Yo Dog, I heard you like walls, né? Ó, então vamos aqui no muro, na esquema do muro duplo, beleza. Tá, agora a gente tá se conversando. Eu tô fechando aqui na lateral, isso. Tá, eu vou fechar do outro lado, então. Caraca, gente. Já dá pra criar o bagulho pra sumonar os bichos aqui, hein? Já sumonou, Maurício? Fez o de madeira também, amor? Não, de madeira não, só fez o de pedra. Fazer de madeira, fazer de madeira, fazer de madeira. Fazer 20 de cada? Se bem que é bom ter mais de pedra no comecinho, viu? Pra gente derrubar umas torres mais rápido. Pra tocar minha galera aqui. Olha só, hein? O Vidani no banjo tá arrebentando aqui, você tá maluco. Ô, Maurício, vamos derrubar aquela base do Spiglet ali, ó? Não, peraí, peraí. Deixa eu já venho nervinho junto, vem aqui. Tá bom. Aonde, aonde? Ah, eu tenho que construir os Minions. Eu tenho que construir os Minions. Como é que eu faço os Minions mesmo? Vê. É o que agora eu faço tutorial, tá? Vou pegar perto aqui do invocador e segura o quê? Aí, peraí, como é que eu faço a bandeirinha? Pra eles virem? Aí, aperta o quê perto deles? Isso, mas ó, tenta, ó. Sobrou um aqui, ó, sozinho. Não, tu pegou o meu, cara. Porra. Pega o meu aí que sobrou de pedrinha aí, ó. Aí, agora a gente vai e arromba a base do inimigo, é isso? Isso. Caraca. Gosto como você pensa. Eu não preciso ser tão agressivo. Isso aqui é Minecraft, meu amigo. Isso aqui não é pra... É agressividade pura, né? Exatamente. Você acha o quê? Exala a agressividade em Minecraft. Tem jogador de Minecraft que hoje em dia tá muito agressivo. Você é um jogador de Minecraft Alpha ou Beta? Essa piada aqui não. Nossa, esse vídeo, se ele for monetizado, falando de comunismo, Alpha e Beta... Meu Deus do céu. Beleza. Ó, tá aqui a gente. Cadê? Cadê? Cadê o ataque? O quê? Aqui, tá aqui. Peraí, ó. Eu tenho que mandar... Na esquerda, na esquerda da base, ó. Tá vendo os picles. Se você apertar o E, Alexandre, ele manda a bandeirinha pros bichos atacarem bem na sua frente. Ah, legal, legal. Tô vendo. Olha que massacre lindo. Que frase, hein? Que jamais seria dita na vida real. Que coisa, hein? É, dá pra desfazer o muro, é isso? É, dá pra desfazer o V. Mas olha, você tá destruindo o backup da... Ah, é verdade. Ó, os piglins noturnos são mais sinistros, pelo que estão falando aqui, hein? Ah, é. De noite no Minecraft, o bicho pega, é verdade. É? Eu tô falando, Minecraft é um jogo brutal. Brutal, cara. Cadê a base inimiga? Tá pra cá. Então, ali no meio do caminho, entre a base inimiga, tem o negócio dos piglins aqui, que é uma base de comando. Se a gente matar eles, a gente ganha prêmios. Ah, prêmios? Uma moto, zero quilômetro. Ganha prêmios. Então vamos lá, né? Vocês não estão esquecendo de pegar recurso, não, né? Não. Epa, tô, tô. Tô pegando. Tô pegando. Tô pegando. Por favor, providencia. Peraí, tem que botar as fadinhas... É porque já acabou o horário de trabalho das fadinhas. Ah, é verdade, né? Tá de noite. Vamos destruir essa base aqui. Ó, Jennifer já tá na base ali, ó. Tá tomando. Peraí. Aí, Mau, é isso? Bate na torre? Aí, bate. Bate na torre. Aê, cai lá, corre. É pra terraplanar a base, é isso? Terraplanar. Pra obliterar. É isso aí. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Hum, tô pegando fogo, bicho. Caraca. Tô saindo. O termo técnico, Alexandre, é sentar a borracha na base dos outros. Sentar a borracha. É o termo que a gente na guerra usa. Tô fazendo isso. Tem uma torre de flecha aqui. Vamos focar no mesmo elemento, né? A gente tá fazendo de uma maneira meio independente demais, assim. Meio burra. Você quer dizer burra, pode falar. É. No YouTube pode usar burro? Vamos lá. Aê. A torre, gente. A torre tá atacando a gente. Cuidado com a lava. É, tem que bater nessa torre, que ela fica atirando a gente. Pois é, a torre. Ah, ok. Temos um jogo de Minecraft. Foi o que? Deu pra fazer. Pô, tamo no limite de lazulha, hein? Quer dizer que a gente tem que fazer mais alguma coisa. Não, não só místico, mas místico. Construções ali. Tem uma lápis flag. Tem que fazer na base. Vou lá pra nossa base pra dar uma protegida. Então, né? Tão atacando a nossa base. Tão atacando a nossa base? O quê? A gente não fechou o muro? Eu não sei. Deixou, eles tão batendo no muro. Não, eles tão batendo no muro, já. É ali pra oeste mesmo, hein, Maurício. É, peraí que eu vou pegar... Aqui, ó. Aí, o pick-up, ó. Eu vou terminar aqui de derrubar a base deles. Boa, termina aí. Eu estou mal acompanhado aqui, Maurício, pra fazer esse combate. Isso é product placement que fala, Maurício. Não é claro. Matou os bichos? Ah, tá cheio de lápis aqui, gente. Pega o lápis. Não dá pra pegar, tá no máximo. Já estamos no máximo. Ah, você gastou? Ah, então vamos gastar, vamos gastar. Estou fazendo as melhorias aqui de carvão, diamante, redstone. O que essas paradas fazem? Se você apertar o V, é pra você construir um negócio que permite você fazer melhorias. Ah, agora a gente pode pegar ferro. Ah, ferro e carvão. Diamante? Ah, eu vou morrer. Como é que eu coleto essas paradas? Beleza, essas paradas de melhoria que vocês criaram, isso aí é pra quê? É pra construir. Agora você consegue. Dá uma olhada no X aí, Alexandre. O tanto de bicho que você consegue construir agora de spawner. Nossa, dá pra construir invocador de Creepers. Lá. E a gente... Não. Aí lá. Creepers, filha da puta! Caralho, meu exército invocado está cheio, eu não posso. Eu acho que a gente pode jogar uns bichos fora, só não sei como é que faz. Ó, vocês estão esquecendo de coletar rescurso. Rescurso, Maurício. Rescurso. Correto. Olha, diamante aqui, rapaziada. E diamante, achou diamante? Não achei não. Ué, peço perdão. Ah, rapaz, entendi. Aqui eu não posso coletar, aqui é a base do inimigo. Engraçado, estava nela aqui. Peço perdão aí, time laranja. Trocar a montaria. Aí, peguei o besouro, cara, que maneiro. Ah, redstone, achei redstone. Ah, o besouro, ele escala a parede. O besouro escala a parede? Escarra. Olha que beleza, escalou a árvore. Ah, mas o besouro é mais lento que o cavalo. Ó, dá pra fazer uma maçonaria, hein? Masonry, né? Não é maçonaria, é marcenaria, né? Mas assim, eu traduzi do jeito que eu quis e achei interessante. Não, mas Masonry é exatamente isso. Bom, fiz aqui. Será que a gente vai se juntar com os amigos e fazer reuniões importantes de capinha? Yeah, that's right. Ah, evocando o Creeper, que lindo. Legal, né? Agora o exército de Creeper. Isso é um sonho, hein? Pra todo mundo que não jogou Minecraft, ter eles do seu lado é um milagre. Caraca, olha isso. Olha isso, olha o meu exército de Creeper. Gente, tô pronto pra tacar a base do inimigo, vambora. Caraca. Ó, vamos ali onde eu maquio ali, pô. Ei, tô indo, tô indo. Partiu com a guerra. Ah, rapaz. Montado no cavalo, sou mais a música do Beto Carreiro do que a saída. Não, calma. Vamos pra base... Cadê a base de laranja? A laranja tá mais pra dentro. Não, essa aqui é dos Piglin. Vamos pegar mais cristal aí, gente. Precisa de mais recursos aí também. É, não. Vamos terminar de acabar com ela. Eles estão construindo a base de novo. Eles se construíram. O exército de porradeiros ali, os bichos de pedra ali, ó. Só socão na cara, irmão. Eita, fica na noite. Nossa! Caraca, bonita. Eu vi, vi de camarótica. Caraca, maluco, que lindo. Olha os Piglets aí, hein. Isso aqui que a gente tá fazendo é tipo pegar o barão? Não. Acho que não. Na verdade é que tudo tem a ver com recurso. A gente não ganha bônus, né? A gente ganha recurso. Então, no fundo, a gente tá farmando recurso. Pô, mas a gente já tá no máximo. É, agora dá pra... Agora é que eu tenho que falar, hein. O que é que você vai construir mais? Bom, eu preciso construir mais Creeper aqui. Os Creeper se destruiu tudo. É, então. Destruiu? Destruiu tudo? Acabamos com tudo? Boa, beleza. Caraca, velho. Quem é que fez isso aqui na parede de pedra, pô? O quê? Absurdo, tá? Nossa parede tá de pedra aqui. Nosso muro. Quem que fez isso? Eu achei lindo, pô. Ah, fala assim! Nossa, Maria! Olha aí, tá vendo? Olha aí, viu? Nada é por acaso. Exatamente, olha aí como muda. Vocês não entendem pra que serve. Como a sua vida muda depois. We wanted to thank you. Então, ô bora, galera. Agora, se vocês me permitirem fazer uma imitação de Mario Chris Pratt. Lá vem. Base laranja, here we go! É isso? Chris Pratt. Caralho, igual do Chris Pratt. Calma, igual do Chris Pratt. Base laranja, here we go! It sounds so just normal, though. Ah, base. É agora. Ih, eles estão cheios de muro também, cara. Olha aí. Vamos sentar, boneca. Mandar o Creeper. Os Creeper. Manda os Creeper no muro. Creeper no muro. Porra, frente com o Ferraman. Abriu a porta. Vem o Creeper. Estou destruindo as torres aqui, pô. Olha, eles fizeram o muro duplo. Eles fizeram o muro duplo com torres entre os muros. Eu tô preso no muro duplo. A deles com o melhor. Tô me errando. Ah, socorro, não. Ai, bicho. Cuidado, olha a vida. Olha a vida. Quase que eu morri, brother. Quase. Eu morri. Você morreu? Vocês morreram? Eu morri. E o que acontece? Tem respawn? Olha, caiu. É, tem respawn. Tô voltando. Tô mandando os Creepers aqui pro muro. Caraca, mano. Essas torres são muito sinistres. São muito sinistres. Nossa, tem muita torre. Tem muita dor. Eu vou morrer. É melhor a gente mudar. Não, não. Sai, sai, sai. Sai, sai, todo mundo. Sai correndo. Sai, sai, sai. Sai, sai. Vamos fazer. Tem um Creeper chorando. Não, não, não. Pega ele no colo. Aqui o Creeper chora e a mãe não ouve, hein. E não vê. Peraí, é melhor a gente fazer uma estratégia. Será? Aqui, ó. A gente pode construir os invocadores bem aqui na frente da base deles? Pode, pode construir em qualquer lugar. Sabia, não? Caraca, maluco. Eu pensei que só podia ir na nossa base. Pra dar recall é só na nossa base, mas pra invocar... Caraca, pronto, já recuperei tudo. Peraí, é nessa torre. Eu quero vocês nessa torre. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Explode. Não, não explode o muro, não. Já tá aberto. Eu não vou te contar esses Creeper. Explode, 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 explode. Aê, caraca. Invocaram, invocaram, invocaram. Ah, ele invoca tocando musiquinha. Somos bardos. É isso mesmo. Gente, exército de Creeper aqui. Será que eles conseguem? Vai, vai, vai. Manda bala. Explode, explode, explode. Vai explodir todo mundo. Explodiu, explodiu. Agora na torre, na torre. Gente, eu tô sozinho aqui. É lógico. A gente tá aqui, a gente tá administrando as coisas. Maurício, revoltado, hein? Ah, eu vou morrer. Joga com a estratégia, por favor. Caracas, meu. Nossa senhora. Se vocês puderem vir aqui, ver o meu... Estamos indo aí, Alexandre, do seu resgate. E como é que está o meu trabalho? É um exército de más companhias, montado por várias pedrinhas, um flecheiro, dois zumbis, um gorducho musguento e um Creeper. Melhor que cria essas corrigas aqui. Ele tirou dano pro caramba ali, ó. Ah, eu já abri, eu já abri. Vamoora, Charge! Vai, Creeperano, hein? Vai, Creeperano, hein? Vai, Creeperano, hein? Vai, Creeperano, hein? Pão! Vai, Pedregulhos! Acho que agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora venceremos, finalmente. Agora vai, agora vai, ó. Subi, eu tô aqui em cima! Eu tô no topo do mundo! Já era, já era, já era. Já era, gente. Botamos... É GG! É GG! É GG! Que nossa espada da dana, acho que não, hein? Eu também não achava que existe. Aê! Calta a gaveta! Olá! Olha só. Agora é o seguinte. O jogo não deixou a gente jogar no mesmo time, então a gente teve que separar dois em dois e um genérico. Então tô eu, Príncipe Vidani, no azul, com um genérico aqui. Me respeita, hein, vagabundo. Mau e Jennifer no time laranja, é isso? Sim. Isso. Então vamos lá, vamos lá, Vidani. Alexandre, a gente pode fazer uma visita surpresa pra eles, né, inclusive. Como assim? Deixou uma péssima ideia? Uma visita surpresa? Ué, a gente só colar e sentar a porrada na cara do Maurício. Ah, os caras aqui já são mais safo, hein? Porra! O rapaz que entrou com a gente aqui tá tão perdido quanto eu, pelo menos. Aí, Vidani, boa, boa, boa. O que que tu fez? O que que tu fez? O que que tu mandou construir aí? O que que é isso? O centro de melhoria, o centro de melhoria, os caras fizeram eu vou copiar, fez lá eu vou copiar aqui. Então vou fazer, ó, vou fazer nossos muros aqui, peraí. Fazendo muro, fazendo, né, no muro não, fazendo, aí parede extensível. Aí, você, aí, ó, aí Vidani, eles caladinhos, aí eles caladinhos. Aí eles estão caladinhos, entendi. Eles estão mantendo o segredo aí, cara. Sim, na maciota, né? Não gostei, não. Mal. Jennifer. É. Fala aí, cara. Não parece que a gente vai jogar. 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 Não parece que o primeiro 3-player mudo da história, Maurício. O que que é isso? Que tipo de golpe é esse? Você quer... Se você quis jogar separadinho, agora você arca com as consequências das suas escolhas. Deixa um baú aqui, Alexandre. Joga na cara da galera que achinha um baú. Olha aí, olha o que veio. Uma boa, boa, boa. Olha o que veio. A outra não tá fazendo nada. Cara, eu sou um merda mesmo. Nossa, o cara já fez... Não, não vou falar pra vocês. O que que é? Ó, vou fazer aqui, ó. Um invocador aqui, hein. Invocador de... Quer dizer, só eu fico falando. Vixe, já estão invadindo aqui. Estão invadindo lá, Alexandre. Vambora, vambora. Olha o cara. Olha o brincalhão. Vamos pegar ele agora. Era eu, Alexandre. Caraca, moleque. Bom, vocês podem tentar me pegar. Porrei, eu matei. Matei. Não, Vidão. Matei, matei. Calma, calma, Jovem Nerd. Calma. O que que acontece quando a gente morre? A gente dá uma... A gente volta. Assim como na vida real. Isso mesmo. Não, mas tipo assim, no LOL... Não, eu não tenho nível aqui, né? Talvez perca recursos. Será que perde recursos? Acho que não. Espero que não. Tomara que não. Olha o muro que o maluco fez. O cara fez um muro muito maluco. Putz, que delante. Será que um dia eu vou vencer na vida? Gente, eu tô pronto. Pronto pra quê? Pra te jambrolhar. Nossa base tá ficando estranha, Márcio. Tá. Eu fui confiante. Fui confiante nessa base aí. A minha também tá. Gente, só eu vir aqui onde eu marquei. Aonde? Pra gente pegar uns cristal ali compridos, sabe? Aonde tem um cristal comprido? Na bússola, não aparece a marcação amarela aí pra você? Que bússola? Vai em cima. No norte, o leste, o leste. Já vi, já vi, já vi. Então vambora, vamos lá. Incursão. Ah, tá. Tô vendo. Tô vendo a base dele. Vambora! Derruba essa torre aqui que precisamos... Ah, tá. Precisa na torre. Precisa na torre. Vambora. Agora vai. Vocês estão com bastante filápios lazulha aí? Como é que vocês estão? Estão com bastante. Lotado de filápios lazulha. Tá cheio. Por que a pergunta, Maurício? É, vamos saber. Tenha medo. Be afraid. É isso. Ai, caramba. Vocês já estão coletando ferro? Ainda não. Cala a boca. Eu jogo limpo, Maurício. Contrário de você, cara. Joga sujo, joga calado. Você sabe o que é isso, ouvido? É medo? Medo. Falta de confiança. Pelo favor. Aí ele tem que fingir que ele é mais forte do que ele é. Olha só, Maurício, quem pode coletar ferro agora? Otário. Seus oponentes agora têm acesso à coleta de carvão. Eita. Ih, carvão. Sempre um passo pra trás. O jogo, ele cagueta. Sua equipe agora pode coletar carvão. Opa! Seus oponentes agora podem minerar diamante. Ah, vai se ferrar, vocês. Você pode coletar diamante. Opa! Opa! Que corrida menos emocionante da história. Cadê diamante? Achei. Não vem essa aqui, cadê diamante? Achei, não. Cadê diamante? Achei. Achei aqui um monte. Ah, eu achei um portal pro Nether. Estou trazendo o dragão. Canalha. Tá, vamos pra base pra construir coisas com carvão. O que a gente faz com carvão? Creeper, por exemplo. Creeper. Vou mandar... Os oponentes estão atacando suas defesas. Ih, rapaz. Ih. O que que tá acontecendo? Vamos lá pra base. Vamos lá pra base. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha, Jennifer. Sai. Pega. Depois eu volto. Não vai voltar, não. Tu vai ficar. Ó. Tô indo, Thiago. Vai ficar. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Vai ser enterrado aqui. Vocês mataram a Jennifer? Maldade. Olha. O nome dela é Jennifer. No, God. Ah, eu... Nossa, eu tava me segurando pra não fazer essa piada. A disco barata. Olha, uma coisa que eu aprendi... Tudo bem. Sabe o que eu aprendi? Você nunca deve fazer a piada com o nome da pessoa. Porque ela já ouviu um milhão de vezes a mesma merda. Então, mas nós estamos contra ela, Alexandre. Tem que provocar. É verdade. Aí entra na provocação, no jogo de... No esporte. No mind game, né? No mind game do esporte. É verdade. Você vai construir um triplex na cabeça do seu adversário? Sim. Com a música. Com a maldita música que ela odeia. Vamos ficar tocando na cabeça dela agora. Eu já tô acostumado, pode ir. Eu acho que as músicas não deveriam chamar as pessoas pelos nomes. Porque isso é um transtorno pras pessoas. Olha ali. Que safados, canalhas. Olha que safado. Olha que safado. Quem que foi? Foi o amigo do Mau. Mau não saberia fazer isso. É, eu tô. Eu trouxe um cara de... Olha ali o que ele tá fazendo. Vamos arrebentar. É o Maurício, canalha. Olha o safado aqui. Olha o safado aqui. Foge não. Não foge não, canalha. Seus oponentes estão se enrolando para defender a base. Vidani, Vidani. Cadê você? Tô aqui com a Jennifer. Tô tomando borrachada dela, bicho. Volta aqui. Agora vocês vão ver. Calma que eu vou do Dibre, hein? Olha como dribla. Alegria. Alegria. Oi, 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 oi. É muito longe. Olha o Dibre. Cara, tá demais, hein? Mau. Oi. Conta aí, o que vocês estão fazendo de bom? Pera aí, que você já vai descobrir, olha já. Caraca, que sujo. Maurício veio aqui, deixou a má companhia. Você é um covarde, Maurício. Isso você é, cara. Covarde. Deixando sua má companhia morrer para trás. É impossível, cara. Que covarde. Olha, Alexandre, deve ter que acabar o mal acompanhado, cara. Acabei de descobrir o caráter. Ô, Vidani, precisa de caravão, brother. Ah, ué. Tá bom, vou tentar achar. Boa, né? Eu também, tô procurando aqui. Gostei. Gostei, desculpa pelo ué, Alexandre. Pois é. Fiquei por um segundo sem saber o que fazer. Eu tô quebrando aqui estruturas que Maurício maliciosamente criou na nossa base para ficar spawnando bicho. O quê? É, é um malicioso. Nossa, galera. Nossa, eu fiz uma coisa tão legal aqui que eu vou levar aí para vocês verem. Ah, sacanalha. Ataque chegando em estruturas aliadas. O amigo de vocês tá aqui. Ai, quase morrendo. Não, não, não. Tá, vem cá, safado. Olha os piglets aqui no meu portão, cara. Que sacanagem. Olha ele aqui. Boa, aceita a borracha. Boa. Dois contra um, não. Isso. Abre, pai. Vem, vem pra cá. Ah, como é que você botou os bichos fazendo guarda na tua base? Você segura o quê, né? Onde você quer que ele seca? Ah, tentar achar carvão aqui para esse lado, que foi um lado pouco explorado. Achei. Cara, tem que ficar de olho aqui porque vai chegar a turma do Maurício. Caraca, o que é isso, Maurício? Aonde? O quê? É vocês aqui ou é o... Não, não sou eu. Caraca, os caras tem um urso polar aqui, na base dos caras. Estão dando porrada aqui. Você está na base dele, Vidani? Estou. Pra quê? Eu vou morrer aqui dentro da base. Você está dentro da base? Estou. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que morrer. Não, Vidani. Tudo bem. Criei uma baguncinha, hein? Ficou o Mike da SWAT. Puxei as duas, atirei nos dois. Caraca, como é que eles fazem esse bicho? O que é isso? Um urso? É, tipo um ursão que cospe coisa de longe. Olha o barão aí. Nossa senhora, lá vem. Socorro! Nossa, caralho. A nossa base comparada com a deles é uma tristeza. É ridícula. É, o cara lá que está jogando para o Maurício é muito bom. Está jogando. Olha que chato, está jogando. Está jogando nada, Maurício. Todo mundo sabe que está sendo carregado. Que isso? Tem uma catapulta aqui, brother. Vamos lá, vamos lá quebrar um catapulta, porque estão arrebentando a gente. Caraca, eles construíram uma base proxy aqui, brother. Nossa senhora, não tem nenhuma condição. Eu vou morrendo lá de casa. Ah, até que está o chefe... Aí, morreu, safado. Cara, é sinistro, viu Alexandre? Sinistro que ele sabe fazer, hein? Ih, gente, caiu uma torre de vocês aqui. Ei. Canalhas. Volta, faz um recall. Canalhas! Sai, irmão! Foca nele, vou, Alexandre. Foca nele, vou pegar esse canalha. Não foca nele em nada. Salva sua base aí, pô. Que salva base, pô? Foca nele, olha a sua base. Você está atacado ali. Ah, não. Aqui, ah, dê a volta. Ah, que verdade. É a mais importante, cara. Olha a Jennifer lá, dá para pegar ela também. Não, não. Nós temos um príncipe aqui. Jennifer. Olha a música, olha a música. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, não é por nada não, mas assim, se a gente soubesse jogar, Alexandre, a gente queria ser sinistro. Não é? Não, isso fez só um erro nosso. Foi aceitar jogar contra esse exército inteligente no meio do Alexandre. O que está acontecendo? Mano, meus Minions todos sumiram. Ah, o cara acho que invocou de volta ele. Mas eles estavam comigo. Eu invoquei umas paradas aqui. Ah, então eu já sei quem foi. E, Dani, vamos embora. Caraca. Mano, isso é a base dos caras, tem muito muro e muito portão, hein? Abre o portão para mim. Vamos lá, gente. Vou tentar, vou pular aqui, vou atrair o cara e nós vamos abrir o portão. Isso. Aí, aí, aí. Ah, não. Sabi os dois morrer. Eu não morri, não. Ah, agora morri. Ok, a gente já sabe que é impossível. Eu não estou entendendo como é que ganha esse jogo, Alexandre. Porque assim, eles vêm para a nossa base, eles tomam couro. A gente vai para a deles e a gente toma couro. Cara, a gente não sabe fazer esse ursão. Como é que faz ursão? Como é que faz ursão? Maurício ensina, você vê que canalha. Eu cheguei na minha base e já estava pronto. Ah, vocês deram a sorte de ter uma criança de 12 anos viciada. É. Acho que chegou a hora, hein, gente. Ih, rapaziada. Vamos lá, Jennifer. Bora. Chegou a hora, hein. É agora. Cuide de suas defesas. Os ataques estão chegando. Rapaz, o que é isso? Que defesas? Não, não. Olha aí, gente. Os caras estão aqui. Vamos perder, ô, Alexandre. Isso que vai acontecer agora, tá? Quisito lhe dizer. Tem muito urso. Os caras estão dentro da base. Muito urso. Nossa, nossa. Eu morri. Aumente suas defesas. Aumente suas defesas. Que graça. Cadê? Cadê meus amigos? Aí, eu estou morrendo de novo. Você estava em cima de um tucano? É, pô. Respeita o meu amigo. Respeita o cara que acabou de ser. Jovem Nerd, vem aqui. Aí, aí. Como eu morri de novo? Morri, sim. Eu estou nascendo e morrendo. É isso que está acontecendo comigo. Aí, o Maurício passou por cima. Aí, aí, aí. Não, não. Jovem Nerd, vem aqui. Não, isso não pode. Vem aqui. Vem aqui. Ai, o Malco está pegando fogo. Vem, vem. Vem ver. Só estou recaindo aqui. Vamos morrer. Gente, eu... Nããão. Jamais eu admiti. Jamais eu admiti. Eu perdi para uma criança de 12 anos, Alexandre. Não para o Maurício. Queria dizer isso. Criança de 12 anos. Com a maior mochila da história do Minecraft. Gente, gostei, hein? Você gostou? Eu gostei desse jogo. Vou responder o jogo aí para você. Não. Divertido. Foram 40 minutos muito bem gastos. O Maurício desgrila o Nerd Player inteiro disso. Eu gostei. Aqui, Jovem Nerd, meu refrão, ó. Sim! Ai, ai. Tá bom. Dois bilhões de dólares. Dois bilhões de dólares.